E o Márcio Fazenda defesa, vai de novo, novo cruzamento, ela caiu direto, GOOOOOOOL! Um golaço no Serra Dourada, a bola sobrou e a bicicleta acertei ainda, o Atlético Mineiro empata. Olha outra vez, o Márcio ficou completamente sem ação, na subida do Rever, ele faz uma pintura de gol.